Olá alunos, curso de cálculo 1 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Estamos num momento muito interessante do nosso curso, desenvolvendo técnicas para cálculo de derivadas. Já vimos o significado geométrico físico de derivadas, um significado riquíssimo. E nesse momento nós estamos desenvolvendo aquelas regras operacionais que permitem a gente manipular funções e calcular derivadas das funções mais complicadas, não só daquelas muito simples. Então nós começamos essa discussão na aula passada e vamos continuar agora. Vou repassar rapidamente os que nós já vimos na aula passada, um aquecimento. Derivada da constante é zero, derivada de qualquer potência, x elevado a alfa, seja esse alfa um número inteiro, seja positivo, negativo, ou mesmo um número real, que não precisa ser um número inteiro. A derivada é alfa, x elevado a uma unidade a menos. Então a gente abaixa o expoente e subtrai uma unidade no expoente. Derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro pela derivada do segundo. Então se deriva um deixando o segundo parado, daí deixa o primeiro parado e deriva o segundo e é uma soma. Derivada de seno é cosseno e de cosseno é menos seno. São duas coisas muito importantes. Usando essa da expoente nós fizemos a raiz quadrada de x, que a derivada é 1 sobre 2 raiz quadrada, fizemos isso na aula passada. Fizemos também de uma raiz enésima de x. Fizemos exemplos numéricos, mas aqui da raiz enésima a gente faz assim, x elevado a 1 sobre n, porque raiz enésima é isso. Aí o expoente aqui é 1 sobre n, então abaixa o expoente, x elevado a uma unidade a menos no expoente. Uma manipulaçãozinha aqui com 1 sobre n menos 1. Então isso fica 1 sobre n, o n já foi para o denominador, e o x elevado, subtraindo esse 1 sobre n menos 1, fica 1 menos n sobre n. O denominador aqui é n, n por n dá 1 com 1 dá 1 e menos n. Esse expoente eu jogo para o denominador trocando o sinal. Lembra que expoente quando está com sinal negativo a gente manda para o denominador como mais. Se ele tiver como mais eu posso mandar para o denominador como menos. No denominador ele tem o sinal trocado, por isso que eu inverti aqui onde era 1 menos n, eu pus n menos 1. Isso acarreta só uma troca de sinal no expoente e o x elevado a veio parar no denominador. Isso é a raiz índice n, o n que do denominador fica índice, de x elevado a n menos 1. Essa é a fórmula geral de derivação da raiz enésima. Nós vimos na aula passada também 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. e agora vamos ver coisas novas. Coisas importantíssimas. Essa daqui não pode confundir com a função potência de polinômio. Não é x elevado a uma potência fixa. Não estou falando agora de x elevado a 5, que a derivada é 5x à quarta. Nós estamos falando agora de 5 elevado a x, não x à quinta, cuja derivada é 5x à quarta. Estamos falando de 5 elevado a x. E a derivada de um real A constante elevado a x, repete a mesma potência, o 5 elevado a x, e o logaritmo de A na base E. Eu vou terminar de falar duas, três fórmulas e vou falar um pouquinho do E, que é uma coisa importante para a gente. Em particular, se a gente colocar a base E aqui, o logaritmo de E na base E, lembre-se que ln é logaritmo na base E, logaritmo natural, também chamado logaritmo neperiano. Então, quando nós colocamos aqui ln de E é logaritmo de E na própria base E e logaritmo de um número na base, que é ele próprio, isso dá sempre 1. Então, por isso que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. E a derivada de logaritmo de x numa base A é 1 sobre x, o logaritmo neperiano da base A. E, portanto, se eu estiver falando da derivada do logaritmo neperiano, do ln de x, vai aparecer aqui ln de E, de novo, é o logaritmo de E na base E, que dá 1. Então, a derivada do logaritmo neperiano é 1 sobre x. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem algo para refletir um pouquinho sobre essa propriedade da função exponencial. Função exponencial é tal que a derivada é ela própria. Então, aqui eu tenho em vermelho o gráfico da exponencial, tenho aqui a reta tangente em um determinado ponto. E o que que essa fórmula, o que que esse fato está nos dizendo? Ele está nos dizendo que a função exponencial é, na verdade, ela é a única função que tem a seguinte propriedade. Se eu estou andando sobre a função em um determinado ponto, aqui eu coloquei o ponto 1 e, claro, se é E elevado a x, no ponto 1 dá E elevado a 1, que é E. Por isso está aqui 2,71, o valor do E é um número irracional, uma dízima periódica infinita, não, desculpe, uma dízima não periódica infinita, um número irracional, uma dízima infinita não periódica. 2,718, aqui então 1 e elevado a 1, que é o E. Então, nesse ponto, o coeficiente angular desta reta tangente é exatamente o valor da função. A reta, a função E elevado a x, no x igual a 1, vale E e a derivada, que é o coeficiente angular da tangente, no x igual a 1, também vale E. Esta função tem uma importância brutal em todos os fenômenos científicos, tecnológicos. Vamos refletir um pouquinho o que é a consequência disso. Algumas aulas atrás eu motivei derivada a partir do conceito de taxa de variação. E o que esse exemplo está mostrando, e a planilha anterior mostrava, é que as funções do tipo exponencial, não potência, não x elevado a um número, mas sim um número elevado a x, são as funções que têm a seguinte propriedade, a sua derivada é um múltiplo dela própria, e no caso da função exponencial de base E, a derivada é ela própria, é múltiplo com coeficiente 1, nas outras é um múltiplo com certo coeficiente diferente de 1. Ou seja, essas funções são as funções que são proporcionais à taxa de variação. E por que isso é importante? Porque se nós pensarmos no conceito de taxa de variação, nós vamos perceber que no mundo real há uma quantidade muito grande de situações em que a variação, a taxa de variação daquele fenômeno, é proporcional à quantidade de objetos que existe, que está sendo observado. Então, uma função em que a taxa de variação é proporcional ao número de objetos, ela é presente na natureza. Vou dar exemplos. Crescimento de uma população. Crescimento de uma população é tão mais rápido quanto maior o número de indivíduos da população, porque quanto maior o número de indivíduos, maior o número de encontros, de acasalamentos, maior a taxa de natalidade. Quer dizer, a população cresce mais velozmente, não é só o número de indivíduos que está aumentando. Claro que se tem mais indivíduos, vai ter mais nascimentos. Mas a velocidade, a taxa de nascimentos é tanto maior quanto maior o número de indivíduos. Às vezes uma espécie que os ecologistas estão acompanhando, ela ainda tem um número pequeno de indivíduos, mas se for deixada sozinha, ela vai desaparecer, porque como o número é pequeno, já não gera mais uma taxa de crescimento que a sustente. A mesma explicação se aplica à propagação de uma doença infectocontagiosa. Pela mesma razão, porque as doenças infectocontagiosas se propagam por encontros. Então, quanto mais indivíduos infectados nós temos, maior é a velocidade de propagação. E outros fenômenos, decaimento radioativo, a velocidade com que um material radioativo emite partículas radioativas é proporcional à quantidade de partículas radioativas. A velocidade com que elas são emitidas é proporcional à quantidade de partículas que tem. Então, acaba não sendo surpresa que quando ambientalistas vão estudar uma espécie, para monitoramento de uma espécie. Quando médicos trabalham com doenças infectocontagiosas, quando físicos trabalham com radioatividade, as funções que aparecem na descrição desses fenômenos são as funções exponenciais. Não são as funções quadráticas, polinômio de grau 2, de grau 3. São as exponenciais. Para uma gama muito grande de fenômenos, as funções exponenciais estão presentes. Daí a sua importância e daí a necessidade que nós temos de manipular essas funções. Na nossa experiência de ensino fundamental e médio, elas não são tão prevalentes. No ensino fundamental e médio, vocês se familiarizaram muito mais com função quadrática, função polinomial, função conjurográfica era reta, parábola. Agora que vocês entram num mundo onde os problemas são mais próximos da realidade e as coisas tecnológicas que vocês vão estudar são mais avançadas, vocês vão lidar muito com essas funções. O número E vai fazer parte da vida de vocês daqui para frente. Na aula passada nós vimos a regra do produto. Há uma regra para o quociente, que é mais elaborada ainda que a regra do produto. É uma regra bastante sofisticada. A regra do quociente diz o seguinte, se eu tenho duas funções deriváveis no mesmo domínio, imagina que a do denominador, a g que está no denominador, claro, tem que ser diferente de zero, uma condição de existência básica. A função quociente, a função divisão, f dividida por g, também é derivável e a derivada deste quociente é dada pela seguinte fórmula. É a derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima parada vezes a derivada da de baixo dividido pelo quadrado da de baixo. Como que se chega nessa fórmula? Fazendo aquele limite, é uma demonstração sofisticada, um pouquinho mais sofisticada, fazendo aquele limite da razão incremental que está embutido na definição de derivada. É preciso trabalhar com aquela definição para chegar nisso. A parte de cima lembra um pouco a derivada do produto, mas não é igual, porque na derivada do produto aqui é mais. E aqui na verdade aparece um menos. E tem esse quadrado do termo de baixo. Essa fórmula permite a gente fazer algumas coisas muito ricas. Vou fazer um exemplo simples só para fixar a estrutura lógica da fórmula. x2 sobre 3x mais 4. Então como é que é a derivada dessa função? Derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo, 3x mais 4. Derivei em cima, mantive o de baixo. Menos o de cima x2 mantido, derivada do de baixo, que é só 3. Derivada de 3x é 3 e derivada de 4 é 0. Então olha aqui, derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o quadrado do de baixo. E agora é só terminar a parte algébrica. Observe que isso aqui dá 6x2, quando eu fizer a distributiva, dá 6x². Aqui tem menos 3x², então dá 3x². E esse 2x com esse 4 dá um 8x. Então 3x mais 4² no denominador e 3x² mais 8x no numerador. Esse é só um exemplo básico para fixar um pouquinho essa forma operacional. Vamos ver um exemplo muito importante. Derivada da função tangente. Na aula passada nós vimos derivada de seno e cosseno. Com a regra do quociente eu consigo derivar a tangente. Porque a tangente é a divisão de seno por cosseno. Então a partir das derivadas de seno e cosseno, eu consigo derivar a tangente. Que bonitinho que é isso. Então como é que vai ficar? A regra do quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo. Derivada do seno vezes o cosseno. Menos o seno pela derivada do cosseno sobre o cosseno ao quadrado. Vocês viram que eu estou usando aqui uma anotação de linha na função. Cosseno, linha, seno, linha para indicar a derivada. Bom, mas quem é mesmo a derivada do seno? É cosseno. Quem é derivada de cosseno? Menos seno. Então isso fica cosseno, cosseno, cosseno quadrado. Menos com menos fica mais seno quadrado. E tudo isso sobre o quadrado da de baixo, que é o cosseno quadrado. Acontece que cosseno quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então fica 1 sobre cosseno quadrado. 1 sobre cosseno é secante, secante quadrado. Então derivada da tangente, secante ao quadrado. E segue diretamente da regra do quociente. Derivada da secante. Secante é 1 sobre cosseno. Mesma regra se aplica. Derivada do de cima, que é zero, vezes o de baixo. Menos o de cima, que é 1 pela derivada do de baixo, que é menos seno. Veja, eu estou aplicando para o quociente da função constante 1 sobre a função cosseno, que é a secante. E claro, a derivada da de cima, nesse caso, é zero. Então isso dá zero. Esse menos com menos dá mais. Dá um seno sobre o cosseno ao quadrado, que é o quadrado da de baixo. Aí eu escrevo seno cosseno é a tangente, 1 sobre cosseno é secante. Então derivada da secante é secante vezes tangente. Regra geral para uma função 1 sobre x. derivada da de cima é zero, vezes a de baixo, menos a de cima pela derivada da de baixo, de baixo ao quadrado. Isso dá zero, isso dá menos g' sobre g quadrado. Então é menos g' sobre g quadrado. Usar isso para achar a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 2, e elevado a x, 2x mais 1, no ponto de abcissa x igual a zero, e obter a reta tangente para calcular um valor aproximado da função f no 0,1. Observe que para calcular isso no 0,1, teria que fazer e elevado a 0,1, que não é imediato. Então vamos fazer regra do quociente e reta tangente. Vamos tratar com as duas coisas. Primeiro, valor da função no ponto. Isso vai ser importante na reta tangente. É só substituir x por zero naquela fórmula, 2e elevado a x, 2x mais 1, 0, 0. Então aqui fica 2, aqui fica 1, a função vale 2. Derivada, regra do quociente. A função é 2e elevado a x sobre 2x mais 1. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Constante fica parada, derivada do e elevado a x é ele próprio, vezes o de baixo, menos. Agora o de cima, que é 2e elevado a x, então se observa que como a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, na hora que eu derivei, ficou 2e elevado a x, vezes o de baixo. E agora apareceu o 2e elevado a x, vezes a derivada do de baixo, que é 2x mais 1, apareceu esse 2. Então é derivada vezes o de baixo, o de cima pela derivada do de baixo. E o 2x mais 1 ao quadrado. Fazendo a distributiva e simplificando, nós temos aqui 4x elevado a x, menos 2, 4x elevado a x, que está aqui. E temos também 2e elevado a x, menos 4e elevado a x, que dá esse menos 2e elevado a x. Essa é a derivada como função genérica, no valor genérico da variada. Calculando a derivada em 0, fazemos x igual a 0 em todas as ocorrências. Tem um 0 aqui, aqui tem um menos 2, aqui tem um 1, derivada é menos 2. Equação da reta tangente. y menos o valor da função, x menos p, igual a derivada que é o coeficiente angular. Substituindo, nós vimos que a função vale 2 no 0. Então da y menos 2, x menos 0, que o nosso p é 0, igual a derivada que era menos 2, esse x passa multiplicando. y menos 2 igual a menos 2x, y igual a menos 2x mais 2. Essa é a reta tangente. Para fazer uma aproximação no 0,1, eu faço a conta da reta tangente no 0,1. Como a reta tangente é menos 2x mais 1, eu ponho no lugar desse x, 0,1. Menos 2 vezes 0,1, mais 2, que dá 1,8. Uma conta fácil de fazer. Se eu fizesse com uma calculadora, 2e elevado a 0,1, que esse eu não consigo fazer sem ser com a ajuda de uma calculadora, o valor mais exato seria 1,841. Observe que desse jeito eu obtive 1,1, o valor mais exato é 1,84. Portanto, uma aproximação que difere do valor correto de 0,04 na segunda casa depois da vírgula. 4 na segunda casa. Bom, então nós vimos um monte de derivadas. Eu vou passar a lista de todas as regras de derivação que nós vimos. Vou dizer para vocês, seria importante saber isso de cor? Mais ou menos. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você interiorizar essas regras, mais rápido e mais fácil. Mais rápido você vai fazer contas e mais fácil fica a vida da gente na hora de resolver outros problemas em que a gente não precisa parar para ficar pensando na derivada. Então, quais são o leque básico de derivadas que vocês precisam ter? Todas as outras são calculáveis a partir dessas. Todas as outras que vocês precisarão. Então, constante que a derivada é 0, x que a derivada é 1, regra do expoente, abaixa o expoente, uma unidade a menos. 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Constante, você deriva a função e mantém a constante. Regra do produto e regra do quociente. Vimos uma na aula passada, outra na aula de agora, na aula de hoje. Potência exponencial a elevado a x, a elevado a x ln de a, e elevado a x, o próprio e elevado a x, log 1 sobre x ln de a, e o log na base e, que é o ln, 1 sobre x. Certo? E as trigorométricas? Derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno, de tangente é secante ao quadrado. Essas três seguintes a gente não fez juntos ainda, mas é um exercício para vocês fazerem. De cotangente é menos cossecante ao quadrado, de secante, secante vezes tangente, e de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Ok? Então, essa é a base para o cálculo de derivadas que vocês vão precisar lá na frente. Tá ok? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.